Sejam bem-vindos a vir no coro regimental, presente o nosso procurador-chefe. Vamos iniciar nossa sessão. Não tem ata a ser lida. Vamos a julgamento de processo. Temos o processo 24367, que tem como relator a sua excelência, conselheira José Augusto, que eu passo a palavra. Agradeço, senhor presidente, da procuradora João Isidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se de um recurso de reconsideração, ter posto pela fundação... Quanto à decisão, contido no acordo 10574, plenário exalado dos autoprocessos 1646, três anexos, processos de conta da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur. Responsável, senhor Francisco Lima de Souza, diretor-presidente da época. Encaminhado a toda a documentação da, foi elaborado o relatório de análise técnica, folhas 28, 38, barra 38, concluindo inicialmente, pelo conhecimento do recurso interposto e do mérito, acatar totalmente as razões do recurso apresentado, reformando a decisão na parte que foi objeto do presente recurso de reconsideração. Encaminhado feito ao Ministério Público de Contas, senhoras procuradoras, ilustre procuradoras. Doutora Helena de Azevedo Lima, se pronunciou as folhas 42, barra 45, meu relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração, interposto pelo próprio Ministério Público de Contas, em desfavor da decisão constante do Acordo 10.574 de 2017, que julgou irregular a prestação de contas da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, no exercício de 2011, e, por maioria, determinou a notificação do atual responsável, senhor de Sineio Francisco de Lima de Souza, e do governador do Estado, presidente da Assembleia Legislativa. Referido o julgado, registra ainda divergência, em parte, do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, seguido do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, que votaram pela devolução do saldo não comprovado de R$ 350 mil, bem como da importância de R$ 60 mil relativa ao convênio número 9, e dos restos a pagar sem cobertura financeira, no valor de R$ 814.250,50, e aplicação de multa no valor de R$ 14.280,00, por grave infringência à norma legal. Sustenta o órgão ministerial, que a análise técnica catou os argumentos apresentados pelo Ministério Público de Contas, e, no mérito, foram elencadas, naquela prestação de contas, as seguintes irregularidades. Ausência de assinatura do contador nas demonstrações contábeis apresentadas, não apresentação da prestação de contas do termo de convênio número 9, de 2011, no valor de R$ 60 mil firmado entre a FEM e o Grêmio Recreio Baixa, Futebol e Samba, divergência de R$ 350 mil, R$ 42,73, entre as disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte, quando comparado com o valor do balanço financeiro, extratos e conciliações bancárias, divergência de R$ 2.950.529,74 centrados, entre os valores fixados na lei orçamentária anual e o registrado no balanço orçamentário, além da variação de 55,37% no orçamento durante o exercício, caracterizando o planejamento deficiente. A ausência de relatório analítico dos bens imóveis da fundação, não atendimento da documentação solicitada por este tribunal, com relação ao quantitativo de funcionários da fundação, ausência de maiores explicações sobre o Prêmio Cultura Indígena, no valor de R$ 250 mil, particularmente com relação ao pagamento dos valores aos vencedores do prêmio e os comprovantes respectivos. pagamento efetuado no valor total de R$ 1.065.557,00, à empresa Campo, promoções e eventos limitadas, referente à locação de tendas, sem os devidos esclarecimentos. Divergência entre o valor informado no demonstrativo de licitações e o processo, e o constante do processo 05276, dígito 2, barra 2011, que se refere à aquisição de combustível, e está registrado no sistema Safira. A ausência de informações sobre o valor dos reajustes e aditivos dos contratos firmados no exercício, bem como o valor desembolsado. A ausência de informações quanto à contratação da empresa TAMOTA no valor de R$ 1.241.142,00, referente a serviços de sonorização e iluminação para eventos de pequeno, médio e grande porte. Em todas essas irregularidades catalogadas, a violação à norma legal, valendo destacar que o gestor, além de não prestar conta nas condições exigidas por lei, praticou atos com grave infração à norma legal, de natureza contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, bem ainda com potencial dano no erário público, decorrente da não comprovação dos recursos financeiros transferidos para o exercício seguinte. Essas irregularidades conduzem, inevitavelmente, pela irregularidade da prestação de contas e dano no erário público passivo de devolução e aplicação de multa. Nesse sentido, julgados anteriores dessa curso de contas, objeto dos acordos 9.575,0016 e 10.015,0016, plenário, em anexo a este parecer. Então, nesse sentido, o Ministério Público pede o conhecimento e o provimento do recurso para considerar irregular a prestação de contas da Fundação, para condenar o senhor Dissinei Francisco Lima de Souza ao ressarcimento da importância de R$ 350.045,73, em razão da não comprovação das disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte, atualizada nos termos do artigo 54, capta da lei orgânica deste tribunal, aplicar multa acessória ao senhor Dissinei Francisco Lima de Souza, dosada a critério do plenário em razão do dano causado, consoante autorização incerta no artigo 88 da mesma lei orgânica, aplicar multa à sanção por grave infringência à norma legal, registrar processo autônomo para apurar regular a aplicação dos recursos repassados no âmbito do Prêmio Culturas Indígenas e do Convênio 9-2011, com o Grêmio Recreativo Baixa Futebol e Samba, e encaminhar a cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Prossega, excelência. Voto nesse recurso sustenta o órgão ministerial, que a nobre conselheira relatora, apesar de alencar a irregularidade de falhas cometidas pela Fundação, considerou tais impropriedades como falhas formais, afastando-se em justificativa a fundamentação, andando apurado e quantificado pela área técnica deste tribunal. Também a área técnica e análise acatou os argumentos apresentados pelo Ministério Público de Contas, sugerindo o conhecimento e provimento do recurso. Assim, voto. A. Considerando os princípios da uniformização da jurisprudência e da segurança jurídica, conheço-te o presente recurso de reconsideração, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu provimento, para reformar parcialmente o acordo ao recorrido, no sentido de, 1. Considerar irregular a pressão de consta da Fundação de Cultura e Comunicação Alias Massu, Exercício Orçamentário e Finanças de 2011, e responsável do Sr. Dircenei Francisco Lima de Souza, diretor-presidente da época, o fundamento da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 51,6,3, alíneas A e B, 2. Considerar o Sr. Dircenei Francisco Lima de Souza, o Sr. Dircenei Francisco Lima de Souza, ao ressarcimento da importância de R$ 3.045,73, em razão da não comprovação das disponibilidades financeiras transferidas pelo exercício seguinte, devidamente atualizada, nos termos da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 54,3, aplicar a multa acessória ao Sr. Dircenei Francisco Lima de Souza, no valor de 10% de todo o valor a ser devolvido, no montão de R$ 35.457, em razão do dano causado ao erário, consoante disposto na Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 88,4, aplicar a multa acessória ao Sr. Dircenei Francisco Lima de Souza, no valor de R$ 14.180, em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos, consoante disposto na Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 89,2,5, pela abertura de processo autônomo para apurar a regular aplicação nos recursos repassados do Prêmio Cultura Indígena e do convênio 009,2011, com o Grêmio Recreativo, Baixa Futebol e Samba, e, finalmente, 6, pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual, com fundamento da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 36, inciso 6, para conhecimento e adoção das providências que entender necessário. Notifique-se o responsável dessas decisões é verbo-se do acordo recorrido após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento, excelência, o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira do Siné Benício. Nego o provimento, excelência, e mantenho o voto da relatura. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, isso é um crime. O que a gente está fazendo aqui é um crime. É um crime. A prestação de conta é de 2011. Como é que nós estamos fazendo a abertura aqui que vai conseguir documento de 2011? Nós não estamos na França, não. Muito menos na Inglaterra. Muito menos nos Estados Unidos. Nós estamos no Acre. Aí quer dizer que o Disse Ney vai conseguir documentos, conselheiro Valmir, documento lá do prêmio, lá dos índios, não sei do quê. Dentro agora dessa nova administração, ele vai conseguir essas documentações? Vai conseguir. Então, por que a gente faz isso? Eu não entendo por que a gente faz isso. Eu estou entrando com a cautelar hoje para a gente ver uma questão de uma ata que está tendo superfaturamento hoje, hoje, de uma questão do governo. Vamos ver quando a gente trazer esse pedido de cautelar para o pleno. Porque é uma coisa de hoje, mas de 2011, senhores, senhores, tem condição. É um absurdo. É criminoso. É muito sério isso. Aí alguém diz assim, mas é um recurso de reconsideração, recurso de reconsideração é 15 dias. e a prestação é de 2011. Então, ele foi notificado, quando foi que nós votamos essa prestação de 2011? Votamos em 2018. Senhores. E eu quero até colocar aqui... Senhores, eu... E temos que alterar o procedimento e eu até voto com o Ministério Público até para ser coerente com o meu voto anterior. Eu dou razão para a Vossa Excelência. Mas, senhor, mas, conselheiro Malheiro, se o senhor quer ser coerente com o seu voto, seja coerente com a justiça, seja coerente com o que é certo, com o que é justo. Não é justo, conselheiro Malheiro. Como é que nós vamos pedir coisa de 2011? Quem deveria ser culpado era nós, conselheiro Malheiro, de ter pego uma prestação de 2011 e ter votado em 2018. O senhor deveria estar nos julgando, conselheiros todos, porque o senhor é o corregedor. Então, eu fico constrangida. Aí alguém pode dizer, mas Nalu, teve o quê, senhores? eu fico, juro por Deus, que me dão um negócio, porque como é que vai conseguir, presidente, como é que vai conseguir? Nós tivemos aquele caso daquela secretária que foi passar seis dias pela beira do rio. Aí, quando chegou com os documentos, caixas e mais caixas de documentos, eu tenho certeza que a maioria não foi visto lá pela equipe técnica. Não foi, não foi. Eu estou agora com uma do Pró-Saúde que veio com um monte de documentos, não foi visto um documento. Não tem condição, não tem condição do que a gente vê, certas votações. Aí, quando a gente vê coisas de hoje acontecendo no governo do Estado, coisas de hoje, aí a gente não tem condição. Coisas que estão passando batido pela situação da gente, coisas de gente que está ganhando sem estar trabalhando, um monte de situações que a gente não está conseguindo. Aí nós estamos vendo prestação de conta de 2011. Não tem condição. Eu voto com a mesma decisão da conselheira Dulce. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, Excelência. Aprovado por maioria nos termos do voto o conselheiro relator, vencido a conselheira Dulcinea e Nalu Maria. Passamos ao processo 24-121 que continua como relator a sua excelência, o conselheiro José Augusto. Obrigado, Excelência. Senão Procurador, senhores conselheiros, senhores conselheiros, tratos autos da denúncia formulada a esta corte pelo senhor Juscimar Pessoa de Souza, vereador do município do Senador Guilmar, na época, contra o senhor André Luiz Tavares, da Cruz Maia, prefeito municipal, tanto como objeto apurar possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Educação, quanto ao armazenamento de merenda escolar no município supramencionado. Caminhada a documentação da UDAFA, segundo a GCE Relatório de Análise Técnica de Folha 15, barra 16, concluiu manifestando-se pelo arquivamento do feito sugerido, sugerindo, por abertura de processo administrativo por parte da Prefeitura Municipal de Senador Guilmar, para apurar os fatos denunciados neste relatório, por se tratar de atos de improbidade administrativa, encaminhado posteriormente ao Ministério Público Estadual. Caminhado o processo ao Ministério Público de Contas, a solicita procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito nas folhas 20, barra 21, opinando pelo prosseguimento da denúncia com a instalação de atos necessários para apuração dos fatos noticiados. Caminhado novamente o feito da UDAFA, segundo a GCE Relatório de Análise Técnica Folha 24, barra 26, considerando que a presente denúncia preenche os requisitos autorizativos constantes do artigo 146, inciso 1, de regimento deste tribunal. Sugere o seu recebimento no entanto e face do tempo decorrido entre a denúncia e a verificação em loco das ocorrências, não foi possível verificar elementos comprobatórios para irregularidades apontadas à época, razão pela qual sugere seu arquivamento. Caminhado o feito ao Ministério Público de Contas, o ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça, devolveu o feito à Secretaria das Sessões para as devidas providências, após cumprimentos das determinações do parque pela Secretaria das Sessões, Secretaria das Sessões, desculpe, o feito votou ao Ministério Público de Contas, eu falei 37, sendo a ilustre procuradora Ana Helena de Azevino do Lima opinando pela comunicação do operado aos interessados e ao chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal, seguido do arquivamento do feito em Excelência. É relatório. A palavra, Sra. Excelência, é o procurador para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, trata-se de denúncia formulada pelo presidente da Câmara Municipal do Senador Guilmar, noticiando que produtos da merenda escolar, problemas com produtos da merenda escolar, tais como polpa de fruta com validade vencida, carnes com fortes odores e em péssimas condições de armazenamento. A instrução fez uma visita técnica nas escolas onde teriam ocorrido esses problemas e por ocasião dessa visita, realizada em 11 de setembro de 2019, os fatos ali relatados não foram mais verificados. Nesse sentido, o parecer ministerial é pela comunicação da apurada aos chefes dos poderes executivos e legislativos da municipalidade seguido do arquivamento do processo. Este é o parecer, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. 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 Guilomar e Srs. Srs. Eu voto. Em votação, Conselheiro Valmir Ribeiro. Põe voto, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, na mesma linha, apenas sugerindo, então, que a DAFO, na parte de denúncias, igual tem feito, agora, ultimamente, nesses mais antigos, às vezes, a gente demorava um pouquinho a entrar na programação, aí ficou a destempo, foi dois anos para a gente ir lá. De qualquer forma, a estrutura que se ia ver acabou sendo corrigida, ficou boa, passaram a botar controle em cima do recebimento, mas para a gente dar uma certa prioridade a esse da denúncia. Acompanhe o voto, Srs. Pois não, com a recomendação da DAFO, priorização nas denúncias. Conselheira, que já está sendo feita, Conselheira Dulcinea, Conselheira Nalu Maria. Aí a gente, aí é que, dá até vontade, de rir, porque a gente recebe uma denúncia, vai depois de dois anos na denúncia, depois de dois anos a gente vai ver a denúncia, aí não tem condição, aí a gente arquiva, quem é o culpado? Tribunal de Contas, e aí, quanto é que nós vamos pagar? Vamos pagar quanto para a sociedade? Mas aí a gente culpa o gestor numa prestação de conta de 2011, é brincadeira, acho até engraçado, como é incrível, porque ela choca tanto as coisas que a gente define aqui, decide aqui, que vem uma, assim, tipo, toma na tua cara, sabe, na testa essa, como antigamente a gente brincava, dizia, essa é na testa, essa é na testa, porque, pelo amor de Deus, a gente tem uma denúncia gravíssima, aí a gente vai, depois de dois anos, a gente ainda bota, a gente ainda pega, ainda, ainda, tipo, como é que é? A gente assume o nosso erro, a gente bota no relatório, a Dafa ressalta que o lápis temporal entre a denúncia e a visita, e logo prejudicou a análise, a gente é réu, confesso, a gente aqui vai direto para a prisão, porque é réu, confesso, não tem o que fazer, não tem o que fazer, mas aí vamos culpar o gestor de 2011, é impressionante, agora, nesse caso, a gente vota tranquilo, vamos arquivar, arquivar, está tudo tranquilo, tudo tranquilo no lugar da América, sabe, o que é que vota? O que é que a gente vai votar aqui? Vamos votar, botar o rabinho entre as pernas, morrer de vergonha, na frente da população, porque isso está, é, é, é rádio nacional, internacional, mundial, e pronto, acabou, é com arquivamento, né, depois de dois anos. Obrigado, conselheiro, como voto, conselheiro Maite de Jesus, acompanha o relator, aprovado, na unidade dos termos do voto, conselheiro relator, passamos ao processo 136, 174, tem como relator, a sua excelência, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência, trata o presente, processo de apuração realizado na Prefeitura de Feijó, por meio do CIPAC, para verificação da despesa total com pessoal, no segundo quadrimestre de 2018, nos termos da lei de responsabilidade fiscal. A segunda espetoria constatou que o município de Feijó, no segundo quadrimestre de 2018, apresentou uma despesa total com pessoal, no percentual de 52,86% da receita corrente líquida, pelo que sugeriu a citação do gestor, para apresentar justificativa acerca de tal situação. O gestor foi citado, e apresentou defesa, aduzindo em síntese que o município tem adotado medidas para adequação da folha de pagamento, consequentemente, a redução de gastos com pessoal. Porém, no presente processo, houve a necessidade de dar cumprimento ao termo de ajuste de conduta, celebrado entre o ente municipal, o Ministério Público Estadual, que tinha como objeto a substituição de servidores temporários da educação e saúde, por servidores efetivos. Enfatizou ainda que ocorreu a redução dos gastos com pessoal, pois no segundo quadrimestre de 2016, a despesa com pessoal era de 58,53%, e no segundo quadrimestre de 2017, 54,02%. Juntou aos autos vasta documentação, no intuito de comprovar todo o alegado, e em sua análise conclusiva, a segunda inspetoria, ao analisar as razões e justificativas do gestor, que atingiu o limite na ordem de 52,86% da receita corrente líquida, pelo que concluiu pela aplicação de multa ao gestor. O Ministério Público de Contas, por meio do ilustre procurador doutor João Enzido Melo Neto, pronunciou essas folhas 687 a 689. É o relatório, senesto. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, este processo visa apurar a responsabilidade do gestor da Prefeitura de Feijó, com relação ao aumento da despesa de pessoal, que se encontrava acima do limite máximo permitido para a espécie, no segundo quadrimestre de 2018. Naquela ocasião, a despesa total com pessoal representava 52,86% da receita corrente líquida. A instrução noticia a existência de um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Estado, para a contratação de pessoal, que foi aditado na gestão seguinte a do responsável dessa prestação de contas. Também noticia a inexistência de provas de que o gestor tenha praticado atos ledados na Lei de Responsabilidade Fiscal, aumentando a despesa total com pessoal. Assim sendo, o parecer ministerial é pela notificação da origem para, caso ainda persista, se abster de praticados que aumentam a despesa total com pessoal, sob pena de multa, da multa prevista no artigo 5º, inciso 4, da Lei 10.028, barra 2000. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Uma palavra, senhor excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, então verificou-se que os gastos pessoais estavam em 52,86%, tanto abaixo, mas acima do limite previdencial, mas abaixo do limite máximo, que realmente houve o termo de ajustamento de conduta, e ele cumpriu, que ele subiu depois disso, no primeiro quadrimestre, para 55, mas logo em seguida ele reduziu para 52,86%, então, mesmo com o termo de ajustamento de conduta, então se manteve dentro do valor, e assim sendo, voto pela emissão de alerta, o gestor para que se abstenha de assumir novas despesas que redundem em aumento de gastos com pessoal, sob pena de aplicação de multa, uma vez que ainda naquele instante estava acima do limite prudencial, e aposto pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora. Em votação, conselheiro José Augusto, com o relator, conselheiro Valmir Ribeiro, com o voto, senhor presidente, conselheira Dulcinea, com o relator, senhor presidente, conselheira Nalu Maria, com o relator, senhor presidente, conselheira Maria de Jesus, com o relator, senhor presidente, aprovado por unanimidade nos termos, voto, conselheira, relator. Retiro o processo 130.508, dada a ausência justificada do conselheiro, passamos ao processo 24.901, que tem como relator, a sua excelência, conselheira Dulcinea, a Benício. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor João Isidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, tratam os autos de embargo de declaração opostos pelo senhor Feliz Mamesquita Moreira, com fundamento nos artigos 69 da Lei Complementar Estadual 38,93, e 156 segundos, 158 do regimento interno desta corte, para sanar a apontada omissão no Acordo 11.469, de 3 de outubro de 2019, proferido os autos de recurso de reconsideração interposto pelo embargante. O plenário decidiu por unanimidade recurso de reconsideração, procedência parcial do recurso, devolução, exclusão da multa devida e contratação direta. Constatado que as falhas verificadas na execução do contrato se deram em momento posterior à gestão do responsável, mostra-se devida a reforma do Acórdão para excluir a condenação ao ressarcimento e o retorno dos autos à área técnica para prosseguimento da instrução com a individualização dos responsáveis pelo apontado dano-erário. Se a contratação direta não preencheu o disposto no artigo 24, 5º da Lei nº 8.66,93, uma vez que haveria tempo hábil a realização de novo certame desde a abertura da concorrência, declarada deserta, é devido à aplicação de multa nos termos do artigo 89. E aí, na sequência dessa decisão, do recurso provido em parte, é acordar os membros desta corte para reformar o Acórdão 10.987 apenas para excluir o seu item 1, afastando a condenação ao ressarcimento ao horário, enviar os autos à Secretaria das Ações para proceder à certificação do trânsito, devolver os autos à DAFO para prosseguimento da instrução, tendo em vista que se constatado o dano ao horário devem ser identificados os seus responsáveis e, consequentemente, oportunizar o contraditório, objetivando o deslinde do feito, notificar o atual gestudo da paz acerca do teu do Acórdão proferido e arquivado. Aseverou o embargante sobre esta decisão que eu acabei de ler, a ver omissão do julgado em exame, uma vez que não foram apreciados os argumentos lançados em sua peça recursal em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Transcreve, excerto, os doutrinários, os jurisprudenciais, o intuito de corroborar sua tese e sustenta que sua conduta não violou o previsto no artigo 24, 5º da lei das licitações, bem como não ocasionou dano ao horário. Por fim, requeriu o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para anular o Acórdão 11.469.2019 ou sanar a noticiar da omissão e reformar a decisão desta Corte. Caminhado dos altos ao Ministro Público de Contas, o Sr. Luiz Procurador-Chefe, Dr. João Isidro de Melo Neto, se pronunciou às folhas 21 e 24, é o relatório, Sr. Presidente. Com a palavra, Sra. Excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Os presentes embargos foram propostos pelo Sr. Felismar Mesquita Moreira em face do Acórdão 11.469.2019, deste plenário, que manteve a condenação imposta no Acordo 10.987-2018, que multou o embargante no valor de R$ 3.570,00 em virtude da contratação direta da empresa Emote Serviços de Construção Limitada para a realização de obra de infraestrutura em vias urbanas no bairro Eldorado. O município de Rio Branco, contratação essa que teve o valor de R$ 2.198.204,20, sem que fossem observadas as regras do permissivo legal correspondente, ou seja, dispensa de licitação. Notadamente, quanto à ausência de justificativas para não efetivar a repetição da concorrência número 74,2014. Por causa disso, ele foi multado em R$ 3.570,00. Em verdade, o implicado justificou a contratação direta sob o argumento de que a repetição da licitação traria prejuízos à administração pública, em face do prazo para a sua realização, que acarretaria atrás do início das obras, fazendo com que se perdesse o período do verão amazônico. Desde o processo inicial, as justificativas do gestor não foram acatadas por este tribunal, mesmo considerando-se o parecer técnico e o embasamento doutrinário e jurisprudencial colacionados, pois não guardam pertinência com os fatos apurados. Nesse sentido, extrai-se da decisão embargada que, abre aspas, a ligações genéricas, não se configura em justificativas aptas a atender à exigência do artigo 24, inciso 5 da lei das licitações, pois não foram acostados aos autos, projeto básico ou executivo, bem como o cronograma físico e financeiro da obra, ou qualquer outra documentação que pudesse demonstrar que alguma fase da obra recairia no período do inverno amazônico. Dois, o tempo transcorrido entre a data em que a concorrência de 74 de 2014 foi declarada deserta, 25 de junho de 2014, e a data de assinatura da contratação direta, 22 de setembro de 2014, soma um total de 89 dias, que é tempo suficiente para a tramitação de um novo certame, o que contradiz as justificativas apresentadas pela origem. Três, a vistoria em loco, realizada em 10 de novembro de 2014, constatou que apenas três das 14 vias ou objetos de intervenção haviam sido iniciados em serviços de terraplanagem, o que, obviamente, também contraria o argumento do gestor de que a contratação direta avisava não perder o período do inverno amazônico. Finalmente, foi constatado que a contratação direta, firmada em 22 de setembro de 2014, com prazo de execução de cinco meses, só contava com um mês fora do período do inverno amazônico, mês de outubro. Portanto, mais uma vez, verificou-se a improcedência ou a impertinência das justificativas apresentadas pelo senhor Felismar Mesquita Moreira. Não bastasse a irregularidade da contratação direta, a área técnica deste tribunal também apurou dano de R$ 369.529,33, em razão de graves defeitos nas obras executadas, como buracos, crateras e desagregação do revestimento do pavimento, tratamento superficial duplo, assim como sarjetas quebradas, desintegradas e apresentando espessura inferior à projetada. Projetado 8 centímetros e foi encontrado 5 centímetros. E que deveriam ter 30 centímetros de largura e não foram encontradas essa largura. Por ocasião do recurso de reconsideração, o objeto do processo 24.800 de 2019 deste tribunal verificou que o senhor Felismar Mesquita Moreira não foi o responsável pela execução do contrato que firmou com a emote. Então, não caberia a eles o ônus da devolução do dano apurado, ou seja, da quantia de R$ 369.529,33. No entanto, foram ratificadas as conclusões anteriormente expostas quanto à penalidade de multa pelos fundamentos de fato e de direitos já aduzidos neste parecer. Agora, o embargante se insurge sobre o argumento de que a decisão que apreciou seu recurso de reconsideração deixou de analisar aspectos doutrinários e de direitos trazidos na defesa. Aproveitando a oportunidade, juntou novos documentos e apresentou novas alegações na tentativa de demonstrar que agiu licitamente ao realizar a contratação direta que lastreou a penalidade de multa que lhe foi imposta. Em verdade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do que foi decidido, mas sim a esclarecer eventuais dúvidas, obscuridades, contradições e omissões que possam existir. As decisões embargadas foram bem fundamentadas e os argumentos, documentos, doutrina e jurisprudência colacionados pelo oro embargante foram motivadamente repelidas nos exatos termos já declinados anteriormente neste parecer, inexistindo omissão, obscuridade, dúvida, contradição a serem supridas por este tribunal. Na verdade, o que se observa é que os presentes embargos têm o nítido intento de dificultar, retardar ou tornar ineficaz o exercício das competências constitucionais por parte deste tribunal, mediante a reiteração de teses já apreciadas e a tentativa de rediscutir mérito da decisão por via inadequada, que é os embargos. O que demonstra o dolo do oro embargante em propor os embargos com intuito meramente protelatórios. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina um, pela total improcedência dos presentes embargos, mantendo-se em tótono a decisão embargada por seus próprios fundamentos. E dois, pela condenação do embargante ao pagamento de multa, dosada a critério do plenário, com base nas disposições incertas no parágrafo 2º do artigo 1026 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária nos termos da previsão incerta no artigo 172 do Regimento Interno Local, em face do caráter meramente protelatório dos presentes embargos. Este é o parecer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Conselheiros. Com a palavra, Sra. Exª, a relatora para seu voto. Obrigada, Sra. Exª. Ante o exposto voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Felismar Mesquita Moreira e no mérito pelo seu desprovimento, mantendo seu acordo número 11.469, de 3 de outubro de 2019, após a formalidade de estilo e envio dos autos ao arquivo, esclarecendo quanto à aplicação de multa manifestada pelo Ministério Público de Contas, deixo de aplicá-la por vislumbrar, por entender que é legítimo o direito do gestor em ver novamente expressas as razões desta corte para aplicação da sanção, ainda que não exista omissão apontada. É como o voto, Sr. Presidente? Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho a nobre relatora, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Conselheira Nalu Maria. É pela procedência, Sr. do embargo, mas com a mesma decisão da questão da não multa. Diverge da relatora. Eu só diverge na testão. Você conhece do embargo e da aprovimento, para retirar a multa, não é? Isso. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho a relatora. Aprovado por maioria nos termos do voto, conselheira relatora. Divergindo a conselheira. Conselheira Nalu da multa. Passamos ao processo 23.890. Que continua como relatora. Conselheira do Siné, a Benício. Obrigada, Excelência. Trata-se os autos de tomada de conta especial instaurada após decisão do plenário desta Corte, em sessão do dia 23 de fevereiro de 2017, proferido nos autos 17.276, que se referiu à prestação de contas da Prefeitura de Sena Madureira, exercício 2012, acordam 10.181, objetivando apurar o dano ao horário causado em razão de noticiado sobre preço na ata 03-2012, oriunda do pregão presencial para registro de preço 009-2012, aberto para contratação de empresa gráfica para confecção de material de consumo expediente. Esse processo, ele é ainda uma derivação daqueles processos de Acrelândia, de Epitaciolândia e de Rio Branco. Em que eu fui a relatora de Epitaciolândia e o conselheiro Malheiro de Rio Branco. Lembra aquele processo bem antigo? Daquela adesão que teve e tudo mais, não? Pois é, a DAF, por meio da 2ª Inspetoria de Controle Externo à Pós-Diligência, em inspeção no município, se manifestou pela citação do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida, esse prefeito Sena, em razão do que foi verificado as folhas 152 e 173. Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi feita a citação e o gestor não apresentou nenhuma manifestação. Em relatório conclusivo, as folhas 186 e 189, a DAF sugeriu a condenação do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida, a devolução aos cofres do município de Sena Madureira, no montante de 1 milhão, 79 mil 365,83 reais, e a aplicação das multas previstas nos artigos 88 e 89 da Lei Complementar Estado do BAL 38,93 e remessa do apurado ao Ministério Público do Estado do Acre. Parque de Contas se pronunciou as folhas 195 e 197 por meio do seu listo procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relator, excelência. Com a palavra, sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de tomada de conta especial para apurar eventual dano ou erário em razão de noticiado sobre preço na ata número 3, barra 2012, oriunda do pregão presencial ao sistema de registro de preço número 3, número 9 de 2012, no município de Sena Madureira. A instrução noticia a falta de pesquisa de mercado para a formação do preço base. O registro de preços diferentes para itens iguais, o que causou sobrepreço de R$ 467.533,12. A inexistência de contrato e também da publicação deste contrato. pagamentos na ordem de R$ 1,079.365,83 decorrentes dessa contratação não foram registrados no sistema contábil da origem. No entanto, apesar das graves irregularidades apontadas no processo licitatório, a esta altura, não há como se imputar penalidade ao gestor e ao pregoeiro em face da prescrição com o penal das multas e sanções neste âmbito, sendo também intempestivo o envio da matéria ao Ministério Público Estadual, porque já não há mais prazo para a propositura de qualquer ação. Quanto ao débito apurado, além de sua imprescritibilidade, foi levantado no bojo da prestação de contas da origem referente ao exercício de 2012 e apurado nessa esfera desde então. No entanto, tendo em vista que os pagamentos efetuados foram relacionados nas contas do período e os valores são quase idênticos aos valores registrados na ata de registro de preço, sugere-se a devolução do montante do sobrepreço identificado, que se converteu em superfuturamento no valor de R$ 467.533,12, com os devidos acréscimos legais. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina pela irregularidade do procedimento licitatório e de sua execução das despesas dele da corrente nos termos das alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, pela condenação do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida, devolução do valor impugnado a título de sobrepreço, atualizado de acordo com o capítulo do artigo 54 da Lei Orgânica, também da Lei Orgânica deste Tribunal, acrescido da multa acessória prevista no artigo 88 do mesmo diploma legal. Finalmente, pela notificação da origem para que observe a correta escrituração e guarda dos documentos sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. Este é o parecer da lábora da Procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. A palavra a sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Trato-se os atos de tomada em conta especial instaurada por decisão no plenário desta corte, nos autos aqui já referidos. Por ocasião do julgamento das contas ali da Prefeitura, verificou-se a realização de pregão presencial, cujos valores e alguns itens registrados estavam em flagrante sobre o preço. em desacordo com o artigo 15, quinto da lei das licitações, e se verifica as folhas 157, 160 desse feito, comparativo entre os valores constantes na ata de julgamento, referido certame, na ata registrada, constatando-se o registro ao maior do montante de R$ 467.533,12. Foi também constatada a não comprovação da realização da pesquisa de mercado, quando da realização do certame, desobedecendo o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 2º, 15, 5, 40, parágrafo 2º e 43, 4º da lei das licitações, e artigo 3º, inciso 3º da lei 10.520, 2002, atribuição na ata de julgamento de preços diferentes para itens idênticos, ausência do contrato e correspondente publicação no Diário Oficial do Estado, verificou-se que houve registro da ata nº 03-2012 no valor total de R$ 3.842.554,36, mas não foi apresentado a respeito de um contrato no qual constariam os itens a ser fornecidos, impedindo a análise quanto à ocorrência ou não de superfaturamento. Pelos pagamentos realizados em 2012, a gráfica vencedora do pregão 009-2012, no montante de R$ 1.079.365,83, constatou-se que, embora se tratem de despesas de elevada monta, não foram apresentadas ou localizadas as notas fiscais que justificassem os pagamentos realizados e com a testa de recebimento dos produtos, em desacordo com o estabelecido nos artigos 62, 63 e 66 da lei 4.320, 64. O ex-gestor não apresentou esclarecimentos, embora tenha sido citado, de modo que há de ser reconhecida a sua revelia nos termos do parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Complementar Estadual, devendo, portanto, a esta Corte decidir conforme que consta nos autos e em razão da ausência de vários expedientes que poderiam esclarecer como se deu a noticiada a contratação e sua execução e, consequentemente, demonstrar a regularidade da despesa, tenham como devida devolução ao erário de Sena Madureira do montante despendido com a confecção de material de consumir expediente fornecido pela pessoa jurídica gráfica Globo Limitada, no qual não houve a demonstração de regularidade com a apresentação da respectiva nota fiscal, perfazendo o montante de R$ 1.079.365,83, devidamente atualizado, apontado o fato gerador nos termos do artigo 2º, parágrafo 3º, inciso 1A, da Resolução TCE nº 110, de 17 de anjo de 2016, a crescita da multa prevista no artigo 88, com fundamento nos artigos 76, dois seguintes do mencionado diploma legal. Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 89, segundo da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pelo transcurso de mais de cinco anos da prática dos atos reputados como ilegais. Sinto exposto, considerando o relatório técnico e a manifestação ministerial, voto pela condenação do ex-gestor, senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida, devolução aos cofres do município de Sena Madureira, em 30 dias do valor total de R$ 1.079.365,83, devidamente atualizado, em razão da não comprovação da regularidade de despesas realizadas com a confecção de material de consumo expediente, conforme previsto no capítulo do artigo 54 da Lei Complementar nº 38,93, e Resolução TCE nº 110, 2016, impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor atualizado, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, remessa de cópia do acordo ao atual prefeito municipal de Sena Madureira, senhor Osmar Serafim de Andrade, para conhecimento e adoção das providências necessárias ao ressarcimento ao horário, bem como para que nas contratações feitas pelo município e o respectivo pagamento, observe a Lei nº 8666,93, e os artigos 62, 63 e 66 da Lei nº 4.320,64, remessa de cópia do acordo após o trânsito em julgado ao Ministério Público do Estado do Acre, remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias a como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto, conselheiro Valmir Ribeiro, conselheiro Antônio Malheira, conselhe o voto, excelência, conseguiu o milagre de licitar 611 e já contratar por 1 milhão e 79. Então, acompanha a ênfase. Conselheira Nalô Maria. Com a relatora, senhor. Conselheira Maria de Jesus. Acompanha a relatora. Aprovado por unanimidade, tendo o voto, conselheira relatora, passamos ao processo 132,20, que tem como relator a conselheira Maria de Jesus. Eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, seu procurador, secretário desta sessão, tratam os autos de processo de inspeção instaurado a partir da comunicação interna número 139, de 2019, da Diretoria Financeira e Orçamentária da AFO, informando que a Prefeitura Municipal de Jordão publicou o edital número 1, de 7 de março de 2019, para a contratação temporária de professores para a zona rural, anos iniciais do ensino fundamental 1 e anos finais do ensino fundamental 2, estando órgão com os gastos totais de pessoal acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O processo foi encaminhado a DAFO para exame e emissão de relatório. A segunda inspetoria emitiu os relatórios de folhas 27 a 30 e 52 a 54, evidenciando que, em consulta ao sistema de prestação de contas CIPAC, foi constatado que o órgão, ao publicar o edital número 1, de 2019, encontrava-se com os gastos totais de pessoal em 55,45% da receita corrente líquida, sujeito, por conseguinte, às vedações do parágrafo único, artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Posteriormente, em função da juntada de novos documentos, o processo retornou à área técnica para manifestação, oportunidade em que foi emitido o relatório conclusivo de folhas 230 a 237. Em sua defesa intempestiva, o gestor alega, em síntese, que, nos casos de pessoal provisório temporário, não há reposição por aposentadoria, mas sim pelo termo final do contrato de trabalho por prazo determinado, e que, neste caso, como a Lei de Responsabilidade Fiscal é omissa, deveria se estender à interpretação da exceção prevista no artigo 22, parágrafo único, inciso 4, para os casos de reposição por término do contrato de trabalho. Que o município de Jordão, há tempos, encontra-se com as despesas com o pessoal acima do limite, fato que impede a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos. Que a administração está obrigada a obedecer aos limites legais para investimentos na educação estabelecidos pelo Fundeb, sob pena de crime de responsabilidade. Que a educação no município é um grande desafio, tendo em vista que aproximadamente 48% da população é indígena, que conta com 33 escolas indígenas, cada uma necessitando de, no mínimo, um professor e um merendeiro. Além disso, as diretrizes nacionais que estabelecem normas de funcionamento dessas escolas são bem específicas, o que dificulta encontrar profissionais qualificados. Que, na mesma situação, encontram-se as escolas rurais, que totalizam 32, e na zona urbana existe apenas três escolas. Que, desde 2017, é essa situação vivenciada pela administração municipal, e que está adotando medidas necessárias à redução desses gastos. Por isso, requer o reconhecimento da regularidade do processo seletivo em questão. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio da ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 242 a 244. É o relatório, senhor presidente. Uma palavra à sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se da prática de atos que implicam aumento da despesa total com o pessoal, quando o município já encontrava o limite de tal despesa extrapolado. Na verdade, desde 2016, o município de Jordão registra excesso na despesa total com o pessoal, conforme noticiou o acordo 10.487 de 2017 deste tribunal. Até novembro de 2018, a despesa com o pessoal registrava 55,45% da receita corrente líquida. E no final de 2018, já representava 69,73% dessa base de cálculo. O gestor apresentou defesa intempestiva, dizendo que a contratação era para repor contratos expirados. na verdade, apesar das explicações oferecidas de que as contratações temporárias efetuadas se tratavam de repor os contratos expirados, o município vem descumprindo repetidamente os acordos deste tribunal que tratam da matéria, pois contrata temporariamente servidores que não se enquadram na espécie, já que atende a necessidades permanentes, bem como não providenciou a adequação da despesa com o pessoal aos limites legais desde o exercício de 2017. Ante o exposto, considerando tratasse de contratação para a área de educação, que não pode sofrer descontinuidade, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina apenas pela aplicação de multa ao gestor com fulcro no inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal 10.028 barra 2000, pela falta de eliminação do excesso dos gastos com o pessoal nos prazos e nas condições definidas no artigo 23 da mesma lei. Finalmente, apesar de referir-se a exercício fino, considerando o caráter continuado da despesa de pessoal, pela notificação da origem para que, em prazo a ser assinado, um para as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com vistas ao restabelecimento do limite da respectiva despesa, considerando que os últimos dados disponíveis no CIPAC de setembro de 2019 apontam que a despesa com o pessoal da origem representa 58,70% da receita corrente líquida, ainda acima do limite máximo permitido. Este é o parecer da Lava da Procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, a sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, excelência. Com relação ao Poder Executivo de Jordão, compete destacar que em diversos julgados deste Tribunal de Contas para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente quanto ao limite máximo estabelecido para despesa total com o pessoal, a Corte tem recomendado, orientado e aplicado multa em função da conduta desatenciosa do gestor. salienta-se que os exames procedidos em diversos processos de inspeção, apuração de responsabilidade, verificação de legalidade e outros, apontam que a Prefeitura deste município vem excedendo o limite pessoal a vários exercícios. Em abril de 2016, por meio do Acordo nº 9.513, processo nº 21.760, o Plenário respondeu positivamente para a possibilidade do gestor adotar as medidas necessárias ao funcionamento das escolas, não descuidando das determinações constitucionais e legais, como segue. Então, no Acordo consta, no item 1 do Acordo, cientificar o senhor prefeito municipal de Jordão, senhor Elcio de Lima Farias, da possibilidade de adotar as medidas que entender necessárias ao funcionamento das escolas existentes na zona rural do município, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal, não descuidando do previsto nos artigos 37, inciso 2, 9 e 21, e o 169 da Constituição Federal, 20, inciso 3, letra B, da Lei Complementar nº 101, 359G do Código Penal, 73, inciso 5, da Lei nº 9.504, e o 5º da Lei nº 11.738, de 2008. No item 2, notificar o gestor para que, no prazo de 30 dias das providências que adotar, no intuito de iniciar o ano letivo na zona rural do município de Jordão, encaminhe a este Tribunal de Contas as informações respectivas. Bom, não obstante, nos exercícios seguintes, esses gastos continuaram acima do limite, como se abstrai dos acordos números 11.393, de 2019, deste plenário, 10.826, de 2018, 11.247, de 2019. Destaque-se ainda que, das medidas que o gestor alega ter adotado, nenhuma foi suficiente para a recondução da despesa de pessoal ao patamar exigido na forma e nos prazos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Reitere-se aqui que, diante da inadequação desta despesa ao limite legalmente previsto, não poderia o gestor praticar qualquer ato que contrariasse as medidas previstas no parágrafo único do artigo 22 da LRF, mesmo sob a alegação de que as contratações são temporárias e trato de reposição por término do contrato de trabalho. Dessa forma, considerando que o edital em questionamento foi publicado em período em que o Poder Executivo do município de Jordão efetivamente encontrava-se em situação de impedimento face ao não cumprimento do limite da despesa total com o pessoal, voto determinando ao gestor que adote medidas eficazes para a recondução do gasto total com o pessoal ao limite estabelecido no artigo 20, inciso 3, letra B da Lei de Responsabilidade Fiscal e se abstenha de assunção de novas despesas nesta rubrica até o integral cumprimento das exigências constitucionais e legais. Reconheça a nulidade dos atos decorrentes da implementação do edital número 1, processo simplificado para a contratação temporária de professor para a zona rural. Aplicar a multa ao senhor Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão, no valor de R$ 14.280, nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste em face da prática do ato ilegal. Determinaram a DAFO que acompanha o obrigatório cumprimento do limite previsto para a despesa total com o pessoal do Poder Executivo Municipal e determinar o encaminhamento de cópia desta decisão ao presidente da Câmara Municipal de Jordão, a procuradora-chefe do Ministério Público Estadual e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado e após a formada de estido pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Companho, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Companho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Companho o voto, senhora senhora senhora. Conselheira Dulce Neia Benin. Com a relator, senhora 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 senhora. Conselheira Nalu Maria. Só pela notificação do prefeito. Ele reconduz a... Obrigado. Aprovado por maioria nos termos do voto, conselheira relatora vencida, conselheira Nalu Maria, que continua com a palavra, conselheira Maria de Jesus, ainda com o processo 24.892. Obrigada, Excelência. Trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão, por meio de seu advogado constituído, em face da decisão contida no Acordo nº 11.393 deste plenário, exarada nos autos do processo nº 24.624, de 2018, que apurava a responsabilidade do gestor da Prefeitura de Jordão pelo aumento da despesa total com o pessoal, que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no primeiro quadrimestre de 2018. O referido processo foi julgado na sessão plenária nº 1.376, do dia 22 de agosto de 2019, onde foi decidido por maioria nos seguintes termos. Pela aplicação de multa ao senhor Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão, no valor de R$ 14.280, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual, nº 38, combinado com o artigo 5º, inciso 4, parágrafo 1º da Lei Federal nº 10.028, em face da não adoção das medidas necessárias à redução do limite total de gastos com o pessoal constante da Lei de Responsabilidade Fiscal. O recorrente foi notificado do acordo por meio do Diário Eletrônico de Contas nº 1.205, em 17 de outubro de 2019. Insatisfeito com o teor, protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração, em 1º de novembro de 2019, conforme se depreende da informação à Folha 11 emitida pela Secretaria das Seções. No pedido de Folha de 2 a 10, o recorrente alega, em síntese, que a atual gestão já assumiu a administração com excesso de gastos com o pessoal, haja vista a realização de inúmeros concursos, sobretudo nos anos de 2003 e 2009, quando se convocou servidores públicos sem observância dos preceitos legais estabelecidos na LRF. Que, por essa razão, a administração vem de outurnamente buscando mecanismo para redução de gastos com o pessoal. Que algumas medidas essenciais, como exoneração de cargos de confiança, reestruturação do salário dos agentes políticos, sem causar impacto orçamentário, extinção de subsecretarias e terceirização de alguns serviços, como limpeza e vigilância, foram tomados com esta finalidade. Que Jordão, por ser um município isolado, possui pouca arrecadação própria e depende de recursos do FPM para existir. Que este tribunal tenha aplicado sanções por atos que serão apreciados em processos futuros, o que caracteriza penalizar de forma reiterada pelo mesmo fato, o que não é admissível em nenhum ramo do direito. Por fim, solicita o provimento do presente recurso para reformar o acordo ora-guerreado, aceitando-se as justificativas apresentadas para converter e anular a sanção aplicada. A área técnica, por meio da segunda inspetoria, promoveu a análise da matéria e emitiu o relatório de folha 17 a 21 e o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio de seu ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, as folhas 26. É o relatório, Excelência. A palavra, Excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O prefeito de Jordão, o senhor Elcio de Lima Farias, foi multado por este tribunal através do Acordo 11.393 de 2019 em 14.280 reais por não ter reduzido a despesa total com o pessoal do município nos prazos e nas condições definidas em lei. Ele entra com o presente recurso de reconsideração através de advogado, argui que recebeu uma herança de excesso de despesa total de pessoal e que enviou esforço para reduzir a despesa total de pessoal no período de sua gestão. A análise técnica noticia que o tribunal, este tribunal, através do Acordo 1.500 de 2017 da Primeira Câmara, já havia alertado o gestor sobre o excesso da despesa total com o pessoal e da necessidade da obrigação de sua redução. Apesar disso, noticia-se que a despesa fez, foi aumentar, teve um incremento. Antes exposto o parecer ministerial é pelo conhecimento e não provimento do recurso. Seu parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, sua excelência, a relatora para o seu voto. Obrigada, excelência. O chefe do Poder Executivo, em sua defesa quanto ao ato ilegal praticado, apresentou vários argumentos contrapondo as determinações do acordo recorrido no intuito de afastar sua responsabilidade, porém suficiente para modificar a decisão. Entretanto, por ocasião da análise do relatório de gestão fiscal do órgão relativo ao segundo quadrimestre de 2017, foi constatado que a despesa total com o pessoal encerrou o quadrimestre em 52,84% da receita corrente líquida, enquadrando-se ao limite legal estabelecido, visto que o órgão apresentava uma situação de desconformidade nos quadrimestres anteriores. Foi também recomendada a regularização das falhas nas próximas edições da matéria. Ocorre que no terceiro quadrimestre de 2017, essa despesa novamente extrapolou o limite de 54% da receita corrente líquida, encerrando o período de verificação em 55,30% da receita corrente líquida. Prosseguindo no entendimento do que determina a lei de responsabilidade fiscal, notadamente quanto ao artigo 23, cujo teor diz claramente que, se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão exceder os limites estabelecidos, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, o gestor teria até o segundo quadrimestre de 2018 para reconduzir os gastos com o pessoal ao limite previamente estabelecido. Conforme já demonstrado, quando dá análise do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2018, o plenário desta corte, através do acordo número 11.393, aplicou ao gestor, senhor Elcio de Lima Farias, multa no valor de R$ 14.280,00, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, combinado com o artigo 5º, inciso 4, e parágrafo 1º da Lei Federal de 10.028, em face da não adoção das medidas necessárias à redução do limite total de gastos com o pessoal constante da Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste contexto, considerando tudo o que foi exposto, evocando o princípio da autotutela, que possui previsão e insumos do STF e estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais e revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos, voto pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo para, no mérito, dar-lhe provimento parcial no sentido de excluir o item 1 da decisão proferida no Acordo nº 11.393, de 2019, deste plenário, mantendo-se os demais itens. Notificar o senhor Elcio de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, bem como seu advogado devidamente identificado nos autos para tomar conhecimento do teor desta decisão e, após a somalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, o conselheiro José Augusto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do senhor Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Com a relatoria, eu parabenizo o reconhecimento do gestor ter dois quadrimestres para normalizar... Não mutou, não, não é? Mutou? Na verdade, compreendemos agora aquilo que é correto, que é que a lei dá o direito... A partir daquela nossa... Isso, já é fruto do nosso entendimento... Legal, na reunião. Uma relatora, senhor presidente. Aprovado por unanimidade interna, voto, conselheira, relatora. Isso aqui é importante. Vou ter uns processos aqui de minha relatoria, gostaria de... Dada a permissão de vocês, pudessem, de vossas excelências, pudessem julgar daqui, ou chamar o conselheiro Valmir, que assuma para poder ir ao seu assento. No meu ponto de vista, senhor presidente, vossa excelência, julgaria os processos... Ministério Público, como... Seu próprio local. Não vejo não o impedimento, excelência. Tudo de acordo? Perfeito. Então vamos ao processo 24.513. Trato-se de um embargo de declaração. Eu posto para o senhor Fernanda de Souza Açém, prefeita municipal de Brasileia. É de natureza tempestiva, esse embargo de declaração. A equipe técnica sugeriu o conhecimento dos embargos e declaração, sem lidar com todo o provimento quanto ao mérito. O Ministério Público se manifestou a folha 28 dos autos pelo não provimento. É o relatório, senhor presidente. Qual palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento? Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de embargo de declaração. De fato, o acórdão é suficientemente claro e preciso quando determina que a atual administração da unidade adote as medidas necessárias à redução dos gastos com a folha de pagamento ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como não promova qualquer incremento até que a legislação o permita, devendo disso ser cientificada esta corte. Isto posto, surtindo o recurso efeito suspensivo, opinamos pelo seu conhecimento, por ser próprio tempestivo, e manejado por parte legítima. No entanto, quanto ao mérito, pelo seu não provimento, a falta de enquadramento no capítulo do artigo 69 da Lei Orgânica deste Tribunal. Este é o parecer da lábora do Procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. A palavra nobre do Conselheiro Relator para proferir o seu voto. No mesmo sentido, pelo não provimento e após dar conhecimento da decisão à Prefeita Municipal e à Procuradora-Geral do Município Supremo de Brasileia e após pelo arquivamento. É o voto. Em votação, Conselheiro José Augusto. Por favor, senhor. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheira Dulcine Benício. Com o relator, senhora. Conselheira Nalu Maria. Eu acato o provimento, o desagravo. Esse aí não é só para tirar a multa? É. É, não é? Eu mantenho aquela mesma posição de não multar. Da provimento. É. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhora. A decisão decidiu-se por maioria dos termos do voto, nobre conselheiro relator, divergindo a nobre conselheira Nalu Maria quanto à multa. Passamos ao processo 22.098. Continua como relator, nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem conceda a palavra. Obrigado. Trato o presente processo. É um recurso de reconsideração da Prefeitura Municipal de Plácio de Castro, exercício 2011, do Acordo 8.880, do senhor Paulo César da Silva, prefeito municipal. Após a realização da diligência, a DAF emitiu o relatório preliminar de folha 71 a 84. O... Regulamento citado. O senhor Paulo César da Silva não ofereceu resposta. O Ministério Público se manifestou à folha 122 e 123. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Presidente, a instrução noticia limitação na apuração dos fatos, pois, dos oito pedidos formados pela área técnica, apenas três foram atendidos e pelo vice-prefeito, que não foi citado. Nesse sentido, o parecer ministerial é pela irregularidade, pela condenação do senhor Paulo César a ressarci apenas os encargos por atraso no recolhimento do FGTS, acrescido dos consecutários previstos no capítulo do artigo 54 da lei orgânica desse tribunal, além de multa à sanção, prevista no artigo 89, inciso 2, do mesmo dispositivo, pelas diversas aquisições sem comprovantes da precedência de licitação. Deixamos de endossar, a esta altura, a cientificação dos casos ao doutor do Ministério Público Estadual, dada a incidência da prescrição de listos licitatórios. Este é o parecer da lava do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Em face do exposto, considerando a apuração e dano ao erário caracterizado pelos pagamentos de encargos por atraso de recolhimento do FGTS, voto pela condenação ao senhor Paulo César da Silva, devolver aos cofres o Tesouro Municipal, no prazo de 30 dias, devidamente corrigidos, acrescido de juros humanos, termos do artigo 54, desde a lei complementar 38, a quantia de R$ 11.797,20. Em razão dos pagamentos de encargos decorrente do atraso de recolhimento do FGTS, conforme apurado pela data do relatório de FGTS 77,79, pela aplicação de butos acessórios ao senhor Paulo César, no valor de 10%, da importância da condenação acima imposta, dando-lhe um prazo de 30 dias, pela notificação atual do prefeito municipal do podcast para tomar ciência desta decisão. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Malheiro. Senhor presidente, eu acompanho o voto com relação à devolução dos R$ 11.797,10, que são os juros do FGTS, e aqui a DARF, inclusive, escreve, deixamos de pedir a devolução dos juros da GFIP, porque não foi mandado nenhum papel, então é bom até eles não mandarem nada, porque nós só pedimos do FGTS, do INSS nós não pedimos, porque ele não mandou, então ficou cômodo, confortável. já que não tem nos autos, então o do FGTS, mas também havia apuração pela contratação de serviços sem licitação para ver sobrepreço, não tem nenhum documento. Então, em uma determinada parte do processo, se fala em devolução, depois a gente esquece, então, pela devolução também, do que estava sendo do contrato 386.714,49, com 82.895, pela ausência de comprovação de finalidade pública, porque não se conseguiu nem ver superfaturamento, porque não havia nenhum documento. Não, porque aqui estávamos apurando exatamente se tinha ou não sobrepreço, não tem nada, nem sobrepreço nem nada, porque não tem documento. Então, a devolução pela integralidade, com mais 10%, e multa de 14.280 pelo fato de ter sido feita aquisição sem licitação. É, mas ainda não. Então, acompanho o voto com os 11.797, mais 10%, mas a devolução dos dois contratos que estavam sendo analisados e a multa de 14.280. É como voto, senhora. Conselheira do Sine Benício. Conselheira Nalu Maria. Essa situação de não mandar documento quando a gente pede e a gente pedir pela integralidade, eu acho que era interessante a gente até simular, mas a minha preocupação é quando a gente não é ágil, porque documentos antigos... Me permita só uma correção aqui no meu voto, que, na verdade, a devolução, eu quero constar no meu voto a devolução integral dos valores, porque, na verdade, foi bem lembrado aqui pelo conselheiro Malheiro, porque não houve nenhum documento. E aí, nessa hipótese, a gente pede pela integralidade, mas sem a multa. Então, o meu voto é com o conselheiro Malheiro, mas sem a multa. Então, é um voto próprio. Esse é o tipo de decisão que eu acho interessante para o tribunal e a gente até simulá-la, porque, assim, a partir do momento que eles não mandam documento, a gente pede pela integralidade, mas era essa ressalva que eu queria fazer, porque, veja só, se a gente não é ágil na análise e, tipo, passou um tempão, fica difícil, fica extremamente difícil. É como eu disse, agora, agora, a gente tem a preocupação de guardar documentação. Um exemplo, toda documentação, quando a gente, quem é presidente do tribunal, hoje ele já tem o cuidado de fazer um, como chama aquele nome? Backup? de toda a administração, independente de estar lá ou não. Por quê? Para se resguardar. Mas acontece que isso é muito novo. Isso é muito novo. Por mais que a gente tenha os princípios da continuidade, os princípios... Isso é na Europa, nos Estados Unidos. Aqui, no Acre, a gente vê coisas absurdas de gestor que leva para cá, que não tem essa documentação. Eu acho que seria uma discussão interessante, senhor presidente, da gente fazer, tipo, pedir a integralidade, quando não manda a documentação, mas tendo o prazo da análise do tribunal. Porque tem que dar segurança jurídica para o gestor. Então, três anos, quatro anos, cinco anos, que é a prescrição. Então, a partir da análise, até cinco anos, não pediu a documentação, não mandou a documentação, e a gente não fez nenhum tipo de análise, o tribunal também passa abatido. Mas eu proponho essa discussão futura e voto pelo pedido da integralidade. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o voto do conselheiro Malheiro. Maioria, não é? Uma questão para esclarecimento? A maioria do voto do conselheiro Malheiro, é isso? É, mas ficou empatado na multa. Ah, não, então ficou sem multa. Então, decisão, decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro. Sem a multa de 14.280. O conselheiro Valmir, o nobre procurador queria fazer uma... Pois não, pois não, com a palavra ao nobre procurador. A verdade já foi esclarecida. A minha pergunta era exatamente com relação à multa. Se teria sido ou não acompanhado pelos que votaram posteriormente à vossa excelência. Mas sem a multa à sanção e sem a multa à acessória. Que vossa excelência tinha... Acessória sim. Acessória sim. Só não há multa à sanção de 14.280. Isso, dos 11 mil, mais a integralidade dos dois convênios de acordo com o voto de vossa excelência e a multa de 10%. Menos a multa de 14.280, que é a multa à sanção. Eu voto vencedor. senhor presidente, uma questão de ordem. Eu vou ter que me ausentar. Vou para o gabinete, mas é bem rapidinho. E aí eu voto depois nos processos. Ok. Vamos continuando. O processo 24.582, continua como relator. o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem conceda a palavra. Trata-se o processo de registro e atuado em face da comunicação interna nº 339, subscrito pela DAFA a fim de apurar o cumprimento da Lei Cumprimentar Federal 131 pelos poderes e órgãos estaduais e municipais. No presente caso, a inspeção foi realizada no Ministério Público do Estado do Acre. Gestão da gestora da senhora Cátia Rejane de Araújo Rodrigues, Procuradora-Geral de Justiça. Primeiro de GSE emitiu relatório de folha 8, 12, 32 e 39. Diante das falhas apontadas pela análise técnica, procedeu-se a citação da gestora e as defesas vêm nas folhas 20, 28, 44 e 46. O Ministério Público se manifestou à folha 58. É o relatório. Passa a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, trata-se da verificação do cumprimento da Lei Cumprimentar Federal 131 barra 2009, que é a lei da transparência. Após a instrução, a área técnica noticia que o Ministério Público do Estado atende plenamente às normas da respectiva lei. Nesse sentido, o parecer ministerial é pela regularidade e arquivamento do processo. Se eu parecer, Sr. Presidente, Srs. e Srs. e Srs. e Srs. e Srs. com a palavra nobre do conselheiro relator para proferir o seu voto. No mesmo sentido, Sr. Presidente, é pela irregularidade e pelo arquivamento. É o voto, Sr. Presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Põe o voto, conselheiro. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, Srs. Conselheira do Senha Benício. Põe o relator, Srs. Conselheira Maria de Jesus. Põe o relator, Srs. Decisão, decidiu-se a unanimidade. Nos termos do voto, nobre do conselheiro relator. Passamos ao processo 24.284. Continua como relator. Nobre do conselheiro Antônio Cristóvão, quem conceda a palavra. Obrigado. Gostaria de comentar que o prefeito de Acrelândia seja bem-vindo, prefeito. Trato dos processos registrados e autuados pela face de comunicação interna 339, subscrito pela diretora da DAFO, a fim de apurar o cumprimento da Lei Cumprimentar Federal 131, Lei de Transparência pelos Poderes e Órgãos Estaduais e Municipais. No presente caso, a inspeção foi realizada na Defessoria Pública do Estado do Acre. A primeira exeixer emitiu relatório de Folha 8, a 13, e 28, a 34. Diante das inconformidades apontadas pela análise técnica, procedeu-se a citação que apresentou a resposta de Folha 44 a 47. do Ministério Público se manifestou a Folha 61. É o relatório, senhor presidente. Passa a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Este também é um processo de verificação da Lei de Transparência, o portal de transferência da Defensoria Pública do Estado do Acre. A instrução noticia que após a fase do contraditório, a Defensoria comprovou o cumprimento da referida norma, à exceção da publicação do relatório de gestão fiscal do exercício 2014. É que a lei exige que esteja no portal a publicação desse relatório de gestão fiscal relativa aos últimos cinco anos. E ele publicou dos últimos quatro e faltou de 2014. Nesse sentido, o parecer ministerial é pela regularidade com ressalva da matéria e notificação da origem para que supra a omissão. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra do novo conselheiro relator para proferir seu voto. No mesmo sentido, senhor presidente, pela notificação da senhora Roberta de Paula Caminho Melo, defensora pública geral do Estado do Acre, para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela ADAF, o primeiro IGCE, o relatório complementar de fúrias 51 a 56, a fim de evitar a repetição das falhas apontadas nas próximas edições da matéria. Após pelo arquivamento é o voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antão Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhoras. Conselheira Doutrina Benício. Com o relator, só perguntando, o senhor determinou o prazo para a adequação? É o RGF de 2014, que não está falando. Vamos colocar um prazo. Já perdeu o objeto, tem mais de cinco anos, não é? Mais de cinco anos. É que a lei exige a publicação dos últimos cinco. Naquela época, 2014 estava dentro ainda, mas nós chegamos em 2020, aí é 2015 para frente agora. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator. Decisão decidiu-se a unanimidade do sistema do voto do nobre conselheiro relator. Quero também registrar a presença do excelentíssimo senhor prefeito de Acrelandia. Senhor Caetano, seja bem-vindo, do senhor prefeito ao de sempre. Passamos ao processo 18.948, continua como relator, o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem conceda a palavra. É o 24, 184. É o 13, sim. 24.284. Isso. A palavra o nobre conselheiro relator. Obrigado, senhor presidente. O qual retirarei de pauta esse processo? Retirado de pauta, passamos ao processo 18.948. Continua com a palavra. Para o senhor presidente, trata-se da prestação de contas do Serviço Social de Saúde do Acre. Pró-Saúde, referente, análise técnica preliminar procedida pela terceira IGCE, relatório de folha 190-210, apurou regularidades e falhas da prestação de contas. foram expedidos o mandato de citação para tomar conhecimento do apurado e a defesa foram submetidas a análise técnica, sendo emitida o relatório conclusivo de folha 370-372, sugerindo irregularidade com a reação de salva. O Ministério Público se manifestou a folha 298-302-336-338-337. É o relatório, senhor presidente. Uma palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas de gestão do Serviço Social de Saúde do Acre, Pró-Saúde, referente ao exercício de 2013 de responsabilidade da senhora Suelide Souza Mello, superintendente, e Isilda Carlota Senhorino Engraço, diretora administrativa. Este Ministério Público de Contas já se pronunciou por meio do parecer de folhas 298-302, ocasião em que acompanhamos a instrução e opinamos no seguinte sentido. Pela irregularidade da prestação de contas, devendo os responsáveis ressarcir a origem, os valores não comprovados do saldo financeiro nos termos do artigo 54, acrescido de multa prevista no artigo 88. Abertura de tomada de contas especial para apuração dos três contratos de gestão analisados nos autos. Determinação para que origem adote a forma pública de administração, passando a observar os ditames em relação ao orçamento e o pessoal, tanto na investidura como contra acumulação de cargos, remuneração, paridade, prestação de contas, etc. E ainda encaminha a correção na sua lei criadora, nos termos da orientação que esta Corte de Contas expediu no Acordo 9.635-2016. pela notificação da entidade signatária dos contratos de gestão para que, em prazo a ser-lhe assinado, faça a imediata rescisão desses contratos, procedendo o envio das prestações de contas e dando ciência a este tribunal. Após esta fase, as responsáveis apresentaram conjuntamente as justificativas de documentos e documentos complementares que foram acolhidos pela relatoria e encaminhados a DARF para análise. A instrução complementar apurou que a documentação superminente sanou em parte as situações anteriormente levantadas, mantendo, todavia, a decorrente da ausência de comprovação do saldo na conta corrente do Banco do Brasil. Sugeriu também a abertura de tomada de contas especial para apurar a execução dos contratos de gestão 85-2009 e 167-2010 em sua totalidade. Apresentada ademais, constata-se por meio do Diário Oficial do Estado 12.264, de 21 de março de 2018, que foi publicada a Lei Estadual 3.375, de 19 de março de 2018, que considera o Serviço Social de Saúde do Estado do Acre uma autarquia estadual, pessoa jurídica de direito público, de interesse coletivo e utilidade pública, com autonomia administrativa, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de pessoal próprio, prazo de duração determinado, atendendo a determinação do Acordo do TSEAC 9.635-2016. Posteriormente, a gestora apresenta nova documentação, comprovando o saldo para o exercício seguinte, que estava zerado, mas agora comprovado por extratos e conciliações. Ante exposto para esse ministerial é, 1. Pela emissão de acordo, considerando regular com ressalvas a prestação de contas do Serviço Social de Saúde do Acre para o Saúde exercício 2013, de responsabilidade da senhora S.U.L.I. de Souza Mello, superintendente, e Zilda Carlota Senhorino e Grasso, diretora administrativa, com base no inciso 2 do artigo 51 da lei orgânica desse tribunal, valendo como ressalva a ausência de informações e documentos suficientes ao atesto da conformidade da aplicação dos recursos públicos decorrentes dos contratos de gestão nº 85, barra 2009, e 167, barra 2010, firmados, respectivamente, com a Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria de Saúde do município de Rio Branco. E 2, pela notificação das Secretarias de Saúde do Estado e do município para abertura e tomada de contas especial nos termos do artigo 44 da lei orgânica desse tribunal, convido a apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar eventual dano horário concernente a esses contratos, 85, 2009, e 167, barra 2010, abrangendo a totalidade dos atos praticados. Estes são os parecidos da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. A palavra nova do conselho relator para aprofeder o seu voto. Diante do exposto, voto pela emissão de acordo com o documento do inciso 2º do artigo 51 da lei complementar estadual 38, considerando regular com ressalva a prestação de contas de serviços sociais do Estado do Acre, para a saúde, referente ao exercício 2013, responsabilidade da senhora Sueli, Souza Mello, superintendente, até que valendo como ressalva a não evidenciação do atingimento dos resultados propostos nos contratos de gestão número 085-167, a partir de recursos alocados no exercício 2013, prejudicando o conhecimento acerca da eficiência e da eficácia da gestão pública. Pela notificação dos responsáveis, pelas secretárias de saúde do Estado do Acre, município de Rio Branco, para tomarem conhecimento desta decisão, a fim de que as falhas apuradas pela DAFO não se repitam nas edições futuras da matéria e após pelo arquivamento é o voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Se eu vi a leitura ao final, alguma coisa referente ao município de Rio Branco? Não, é o ProSaúde. Não, eu sei que é o ProSaúde, eu sei que é o ProSaúde, só que eu acho que falou alguma coisa de Rio Branco na leitura. Uma questão para esclarecimento, é que o ProSaúde, ele prestava serviço de gerenciamento não só para o Estado, mas para a unidade do município de Rio Branco que era um desses contratos, o 85 barra 2009 e o 162 barra 2009. Estou citando. O conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu vou pedir vênia e aqui até muito salutar a discussão dessa semana para nós tentarmos alinhar alguns entendimentos, foi com parte de despesa de pessoal, e aí eu queria até sugerir para a DAFO que faça a mesma coisa com relação à análise, porque na análise desse processo, a DAFO inicialmente pede a irregularidade pela ausência da prestação de contas de dois contratos. E no meio da análise, ela muda o entendimento sem justificativa com relação a essa mudança e passa para a regularidade com ressalva e aí acaba induzindo e cabe ressaltar o seguinte, quando a DAFO faz a auditoria, ela apenas levanta o processo a uma defesa e a partir daí o julgamento até foge dela, mas era bom que houvesse um alinhamento com relação a essas posições, então, porque a ausência pede a tomada de contas, inclusive no parecer anterior que agora o doutor Parquet diz que mantém na íntegra o parecer anterior, ele pede a tomada de contas desses dois contratos. Então, se eu tenho uma tomada de contas e isso pode toldar a prestação de contas, eu entendo, e aqui é meu voto, de transformar em diligência para que seja feita uma tomada de contas nos dois contratos, no 085 e no 67 de 2010, porque ele é aqui que acaba decidindo a regularidade com ressalva ou irregularidade. É como voto, senhora. Conselheira do Sena Benício, voto com o relator, senhora. Conselheira Nalu Maria estaria apta a votar? É o processo Pró-Saúde 2013. O voto do relator foi pela regularidade com ressalva. Senhor presidente, eu, inclusive, além de votar com o relator, eu quero votar também no processo 24.582 com o relator pela regularidade, também no 24.583 pela regularidade, esse aqui foi o que você pediu para retirar de pauta? O 13. Foi. Aí retirou de pauta, não é? Foi. E voto com o relator. Regularidade com ressalva. 18.948. São os meus votos. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, senhora. Decidiu-se por maioria. Decisão, decidiu-se por maioria, nos termos do voto, nobre do conselheiro relator, divergindo, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Isso. em parte. Passamos ao processo 189.232, tem como relator, continua como relator, o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Cias, a quem conceda a palavra. Acho que é 923, não é? É, é 18.923. Este é o processo. Trata-se presente, prestação de conta do Fundo Estadual de Saúde, os recursos destinados ao FUNDES, da Lei Orçamentária Anual de 2013, foram divididos entre folha de pagamento, os gastos comparativos e os gastos de saúde, tendo como unidades gestoras, respectivamente, Secretaria de Estado de Gestão, Administração SGA, Fazenda Cefaz e Saúde CESACRE. Análise Técnica Preliminar, procedida pelo Mere Gessé, relatório de folhas 1592 a 633, dois volumes, relacionou as falhas e irregularidades constatadas nas prestações de contas. Diante das inconformidades apuradas pela DAF, foram expedidas o mandato de citação, a senhora Sueli de Souza, Melo de Costa, Flora Valadares Coelho e Oswaldo de Souza Leal Júnior, responsável pela estabilização do convênio 2009-2012 e para oferecer defesa. As defesas apresentadas foram submetidas à análise técnica da primeira Gessé, emitiu relatório de folhas 746 a 775. Foram procedidas citações dos gestores de novo, foram juntadas aos autos de defesa de folhas 794-813 com a documentação de forma anexo 19. Após a análise da documentação, a primeira Gessé emitiu relatório cumprimentar de folhas 929 a 934. O Ministério Público e o Tribunal se manifestou a folha 862-864 e 939-940. Volume 3. Todos da Lava da Excelentia e a Senhora Procuradora Ana Helena de Azevedo lhe meu relatório. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se da prestação de contas do Fundo Estadual de Saúde, Fundos de Exercícios de 2013. Inicialmente, foram catalogadas uma quantidade bastante significativa de impropriedades e irregularidades, mas que foram quase todas corrigidas por ocasião do contraditório, restando apenas inconsistências nas gestões financeiras e patrimonial, mas que não acarretaram dano ao erário, a maioria delas decorrente de ausência de registro dos fatos na data oportuna, conforme noticiam os itens 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.3 da análise técnica, as folhas 8.8.6 barra 8.8.8.8, volume 3. Assim sendo, o parecer ministerial da lágrima da doutora Ana Helena de Azevedo Lima é pela regularidade com ressalva da matéria. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o mesmo entendimento do parecer ministerial, e aqui do meu voto eu descrevo todas essas fases do contraditório que conseguiu se regularizar e após o final, ou seja, pela regularidade com ressalva, considerando regulares as prestações de contas do fundo, não com ressalva. E após, pela notificação do atual gestor de fundos para tomar conhecimento do apurado e desta decisão, devendo adotar as medidas necessárias para a correção das falhas apontadas, caso ainda persista. Após pelo arquivamento, eu voto. Em votação, o conselheiro José Augusto, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu vou pedir vênia aqui também neste processo, é um processo que até foi demorado, mas demorado pelas repetidas interferências da defesa corretamente, aproveitando as suas oportunidades para poder sempre falar dentro do processo e com isso ele acabou sendo demorado, mas a análise inicial, ela aponta irregularidade por vários fatos, inclusive, pede no início uma devolução de 404.032 e depois pela ausência de prestação de contas no contrato 203.212 e aí à medida que muda, quem faz a instrução muda também o relatório e pede uma tomada de contas especial no convênio 023.2012 sem prestação de contas e aponta ainda uma devolução por uma inconsistência no relatório de dinheiro transferido a organizações não governamentais no valor de 1.619 e mais 778 e aí a gestora consegue demonstrar que dava 2.395.000 que uma parte é porque o dinheiro ia para a prefeitura e aqui corretamente ela consegue mostrar 1.617.000 159.000 57 reais e é para as prefeituras mas não fala dos 778 550 e 78 que vai para o conselho gestor mas aí o nosso relatório mesmo sabendo que depois os conselhos gestores prestaram conta e dizem que não mas aí há uma discussão de ordenamento e aí acata sem então ou nós não pedimos no começo ou nós não pedimos no final porque é o mesmo órgão a mesma instrução que pede a prestação de conta de 778.000 quantifica 550 e depois diz que não precisa então ou não se pede no começo ou não se pede no final e eu entendo que precisa porque se houve uma transferência de 778.550 reais e 78 centavos ao conselho gestor da Fundac ele tinha que prestar contas dentro da prestação de contas então nesse sentido eu voto pela irregularidade das contas em função disso e outra situação também é que não foi apresentada as contas das tomografias de novembro daquele ano não foram não foram enviadas nós escrevemos isso mas depois não tomamos nenhuma providência com relação a isso então é melhor não escrever então apenas pela irregularidade com a devolução de 778.500.000 por ausência de prestação de contas, com a multa de 10% é como voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Com relator, excelência. Conselheira Analu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator. Decisão decidiu-se por maioria, nos termos do voto do nobre conselheiro relator, com a divergência do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Passamos ao processo 129-066. Continua como relator. Conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem conselhe a palavra. Senhor presidente, aqui eu vou fazer uma proposta. Eu queria ver aqui o doutor Parquet, o nobre procurador. Se tem como a gente julgar esses processos, o 16, o 18, o 20, o 21, o 22, o 23 e o 24. 19, não? Não, são todas essas aqui, são prestações de contas regulares com ressalvas. Quer dizer, não tem muito... 20, 21? 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Ouça o Ministério Público. O 17 também é regular, que é do fundo. Sim, mas isso aqui é regular e isso com ressalva. Eu vou passar os dois outros que eu puli, que são só regulares. Pode, mas mesmo sendo regular, também pode ser junto. Por quê? Não bota tudo junto. Não tem impedimento. Regular. Fazer logo todos. Vamos ouvir o Ministério Público. Nada oposto. Então, eu vou ler eles. Meus nobres pares. Todos de acordo. Inclusive, 17. Ok. Com a palavra do novo conselheiro relator. O 16, prestação de contas FAC, o 18, prestação de contas do Fundo de Aval, 20, prestação de contas da FADES, 21, prestação de contas da Câmara de Assis Brasil, 22, prestação de contas da FEAS, e 23, prestação de contas do Fundo Cultural, 24, prestação de contas do FDCA. O relatório de todos os processos listados foram bem analisados pela DAF, por meio de relatório técnico exarado nos autos. Os responsáveis foram regularmente citados e as defesas apresentadas foram analisadas pela análise técnica. Todos os processos também compareceram do doutor Parquet. Os processos foram, a mim, distribuídos de forma regimental. São relatórios, senhor presidente. A palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Com relação ao item 16 da pauta, processo 129066, a instrução noticia a inexistência de movimentação e operacionalização do Fundo de Apoio Cooperativo, no exercício de 2017. Só que isso ocorre desde 2012. Em 2012 e 2016, esse tribunal conheceu as prestações de contas nessa situação e julgou regular com ressalva, valendo como ressalva, dar conhecimento ao chefe do Poder Executivo e Legislativo, dessa inoperância, para que adotem as providências necessárias à extinção ou reoperacionalização do fundo, para que cumpra o seu objetivo legal, estatutário, social. No processo 18, do fundo de aval, prestação de contas de 2017, a prestação de contas não traz as informações relativas ao bloqueio de R$ 6.852,92, ocorrido nas contas do fundo por ocasião daquela intervenção que ocorreu no Banco Santos. Então, o recurso estadual ficou bloqueado, apesar de que a Procuradoria Geral do Estado entrou com um processo a esse respeito. O que não houve foi a notícia de como é que estava isso na prestação de contas. O processo número 20 da pauta, 129.037, não contém a assinatura do controlador interno no seu parecer, constante dos autos. O 21, não registra, é a prestação de contas da Câmara de Assis Brasil, não registra a publicação dos relatórios de gestão fiscal da origem do primeiro e segundo quadrimestre de 2016. O 22, da prestação de contas do Fundo de Assistência Social, exercício de 2016, ele tem o descumprimento de uma cláusula contratual de garantia. A administração fez um contrato, lá deveria exigir determinada garantia para o cumprimento da execução desse contrato, e não foi exigida essa garantia, apesar de que a instrução noticia que, apesar disso, o contrato foi efetivamente cumprido. Noticia também, uma diferença de R$ 21.530,80 no relatório contábil de movimentação de bens imóveis, e a inexistência de documentos com relação aos veículos locados no exercício, bem como a incompletude do parecer do controle interno, que não cumpriu as normas desse tribunal. O processo 23 da pauta, 124.286, noticia que a autorização para acesso às contas bancárias do Fundo Estadual de Fomento à Cultura não está de acordo com o padrão estabelecido na Resolução 87, barra 2013 desse tribunal. E, finalmente, o processo número 24 da pauta, 124.413, noticia que o fornecimento de alimentação no valor de R$ 2.400,00 foi empenhado como material de consumo, quando deveria ser como serviço, e que o parecer do controle interno não relaciona as metas previstas em comparação com as executadas. Em razão do que foi noticiado em todos esses processos, em todos eles o parecer ministerial é regular com ressalva, valendo como ressalva a determinação à origem para que corrija as pendências e evite que essas ocorram nas próximas edições das matérias. Estes são os pareceres, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir os seus votos. Senhor presidente, o mesmo entendimento do outro Ministério Público, inclusive as ressalvas estão todas nos meus votos. Então, eu vou, diante do exposto, voto, todos eles são pela regularidade com ressalva, das contas com o fundamento artístico e o inciso segundo a lei com o governo estadual, 38,93, valendo com ressalva, aí, em todas elas, as ressalvas que o doutor Parque propôs. Então, são os votos, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheira, então, Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheira do Sine Benício. Acompanho o relator, senhora. Conselheira Nalu Maria. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhora. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos do conselheiro relator. Passamos ao processo. Agora eu volto ao 17 e ao 19 da pauta, que gostaria de julgar em bloco. Pois bem, então, eu pulei esses dois. A senhora está com a palavra. Então, esses dois processos também da pauta, senhor presidente, todos eles são pela regularidade. É a prestação de conta do fundo de artesanato e a outra, a prestação de conta do IPEM, Instituto de Pesas e Medidas. Os processos listados foram bem analisados pela DARFOR por meio de relatório técnico exarado nos autos. A análise técnica constatou a regularidade das contas. Todos os processos com pareceres ministeriais. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público de Contas com o processo 17 da pauta e 19 da pauta para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Em ambos os processos, a instrução noticia, a obediência às normas legais atinentes à matéria. Nesse sentido, o parecer ministerial em ambos os processos é pela regularidade. Esses são os pareceres, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do mesmo sentido, senhor presidente, pela regularidade das contas, após pelo arquivamento. São os votos. Em votação, conselheiro José Augusto. Com o apoio, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora 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 sen Sr. Presidente, eu gostaria de julgar em bloco o 25, 26 e 27 da pauta. Vossa Excelência está com a palavra. Todo assunto é a responsabilidade do gestor pelo aumento da despesa total com o pessoal, que se encontra acima dos limites máximos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O 25 é a Prefeitura Municipal de Sena Madureira, o 26 é a Prefeitura de Santa Rosa do Purus e o 27 é a Prefeitura Municipal de Manoel Urbano. Os processos de Estado foram bem analisados pela DAFO por meio de relatório técnico zerado nos autos. Os responsáveis foram regularmente citados, contudo, não apresentaram defesa. Todos os processos compareceram ministerial. São os relatórios, Sr. Presidente. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento, quanto aos processos 25, 26 e 27 da pauta. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, nos três processos, vamos apurar o descumprimento ao artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que, havendo excesso nas despesas totais com o pessoal, o gestor tem prazo e condições para reduzir essa despesa e eliminar essa despesa. O primeiro é da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, relativo ao segundo quadrimestre de 2018. Nesse processo, a instituição noticia que, no primeiro quadrimestre de 2018, a despesa total com o pessoal representava 63,27% da receita corrente líquida. No segundo quadrimestre, representava 61,29%. O gestor é revel, apesar de citado, não aproveitou a oportunidade. No segundo processo, Prefeitura de Santa Rosa do Poru e segundo quadrimestre de 2018. A instituição noticia que, desde o terceiro quadrimestre de 2017, havia excesso. As despesas totais com o pessoal representavam 59,91% da receita corrente líquida. Já no primeiro quadrimestre de 2018, subiu para 65,33% dessa base de cálculo. E no segundo quadrimestre, 72,03%. Também em revel. E no último, Prefeitura de Manoel Urbano, o excesso vem desde 2016. No primeiro quadrimestre de 2018, representava 68,72% da receita corrente líquida. No segundo quadrimestre, 65,14%. Mesmo considerando o prazo dobrado, conforme a orientação jurisprudencial desta Corte. Em todos os processos, o parecer ministerial, é pela aplicação de multa prevista no artigo 5º, inciso 4 da Lei 10.028,2000, pelo não cumprimento do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, não reduzir nos prazos e nas condições a despesa total com o pessoal, sem prejuízo da notificação à origem, para que, caso persista o excesso, se absteja de praticar atos que aumentem a despesa do pessoal e ainda reduzam essa despesa nos termos fixados em lei. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Vou falar o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, esses processos já são bem conhecidos aqui desse tribunal. O meu entendimento é o mesmo entendimento do Ministério Público. E é só, eu aplico a multa no valor de 14.280, dando-lhe um prazo de 30 dias a todos. Pela notificação, pelo encaminhamento da AFA para apurar, para acompanhar e retorne aos limites constitucionais em todos os processos. E também pelo encaminhamento, que é aquele encaminhamento que a gente tem feito ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, aqueles órgãos que a gente tem encaminhado à Câmara. São os votos, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira do Sérgio Henriquez. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, com o relator, menos com a multa, tirando a multa de todos os três. Conselheira Maria de Jesus. Conselheira, excelência. Decisão decidiu-se, por maioria nos termos do voto, do nobre conselheiro, relator divergindo a nobre conselheira Nalu Maria, quanto às multas. Nós passamos ao processo 24.059. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui são dois processos seguintes, os 28 e 29. Eu também gostaria de julgar em blocos, tratas de contratação irregulária dos servidores. Conselheira, está com a palavra. Os dois processos tratam, assunto é apurar responsabilidade na possível contratação irregular das servidoras Vilena Maria Nogueira da Costa e Maria Leila Lopes Vazquez, pelo município de Sena Madureira. Os processos listados foram bem analisados pela DARFO, por meio de relatório técnico exarado nos autos. Os responsáveis foram regularmente citados e as defesas apresentadas foram analisadas pela análise técnica. Todos os processos compareceram do Ministério Público. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento nos processos 28 e 29 desta pauta. Obrigado, senhor presidente. Estes processos também são de conhecimento rotineiro desta Corte de Contas. Trata-se da contratação sem concurso público, que gera prejuízos ao horário público, por ocasião das reclamações trabalhistas, quando o município é obrigado a recolher os depósitos para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, acrescido de juros e correção monetária. No primeiro processo, esses juros pelo atraso correspondem a R$ 161,39. No segundo, correspondem a R$ 152,36. Então, em ambos os processos, o parecer ministerial é, primeiro, aplicando multa ao gestor por grave infringência à norma legal. Depois, responsabilizando-os pelo dano causado em razão do atraso da multa, do juros, pelo atraso no recolhimento do FGTS. Por fim, a inabilitação, dada a contumácia nas condutas, a inabilitação dos gestores pelo exercício de cargo ou função pública pelo prazo de cinco anos, e o encaminhamento da matéria ao conhecimento do Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. O voto é o seguinte, senhor. Pela aplicação de multa individualizada aos senhores Nilson Roberto Areal de Almeida, José Raimundo de Souza Silva, prefeito municipal do Senado Madureira, à época, com foco no artigo 89, no valor de 357, assinalando-lhe um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento do Tesouro do Estado do Acre, de tudo dando ciência a este tribunal, pelo arquivamento dos autos quanto ao dano apurado de baixa materialidade, pequena muito, com a base nos princípios da razoabilidade devido ao processo legal da eficiência e considerando ainda a racionalização administrativa e a economia processual, após a formalidade pelo arquivamento são os votos, senhor presidente. Em votação, conselheiro, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Ficou com a multa de 357, não é? Eu tenho uma dúvida, como é que foi com esse voto, porque parece-me que o relator aplica a multa, mas determina o arquivamento do processo. Não, não pede a devolução. Não peço a devolução, porque... Só da devolução dos pequenos valores. Não peço essa devolução. Eu voto o padrão. Multa, mas tem a devolução. Já há mais de 10 anos. Multa ou ato, mas não pede a devolução. Ok, o Ministério Público está satisfeito? Conselheiro José Augusto já votou, conselheiro Antônio Jorge Malheiro votou, conselheira Tociné Benício. Com relator, excelência. Conselheira Analu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator. Decisão, decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto nobre, conselheiro relator. Passamos ao processo 126,428, é o 30 da pauta. Senhor presidente, esse processo também, eu gostaria de ter um bloco a ser feito deles. Ele vai do 30 ao 40 da pauta. Todos eles tratam-se de aposentadoria de servidores públicos estaduais e municipais. Com a palavra o nobre, conselheiro relator, quanto aos processos, do processo número 30 da pauta ao 40 da pauta. Senhor presidente, todos os processos tratam de aposentadoria de servidores públicos estaduais e do município de Rio Branco e transferências à reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre. Todos os processos tiveram o seu trânsito normal nesta Corte de Contas e bem analisado pela inspetoria, todos eles compareceram em ministeriais e todos aptos ao seu registro nesta Corte. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Do processo 30 ao 39, a instrução noticia a observância às normas de regência da matéria, razão pela qual o parecer ministerial é pela legalidade e registro das aposentadorias neste âmbito. Com relação ao processo 40, o Ministério Público observa que a matéria já foi analisada e julgada por ocasião da apreciação do processo número 2460, de 2015. Então, houve uma duplicidade no trâmite da aposentadoria em questão. Então, nesse sentido, para este processo, o parecer ministerial é simplesmente pelo arquivamento do feito. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores funcionários. Com a palavra o conselheiro relator para proferir os seus votos. Obrigado, senhor presidente. O mesmo entendimento, senhor presidente. Inclusive, no processo 40, também eu peço o mesmo entendimento do doutor Parquet. Ou seja, pela legalidade do registro das aposentadorias, pelo envio de copa dos processos ARB-PREV e Acre Previdência, pela notificação do servidor para tomar conhecimento e após pelo arquivamento. São os votos, senhor presidente. E o 40, no mesmo entendimento também, já dada a sua duplicidade. São os votos, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora senhora. Conselheira do Siné Benício. Acompanho os votos do conselheiro Jorge Malheiro. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos do nobre conselheiro relator. Assim, agradeço ao pleno e passo os trabalhos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, presidente da Igreja Corte. Obrigado, meu vice-presidente. Encerrada a pauta, tem alguma comunicação do nosso secretário das sessões? Encerrada a pauta, vamos, não tendo nada, nenhuma comunicação, passamos às comunicações. Conselheiro, nobre procurador, doutor Jorge Zidro, de Melo Neto. Conselheiro José Augusto. Bom fim de semana para todos. Conselheiro Valmir Ribeiro. Nada a comunicar, senhor presidente, só agradecer a presença de todos e desejar um bom final de semana para todos. Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Quero cumprimentar todos os presentes e cumprimentar o prefeito Caetano de Acrelandia. Nada mais a comunicar, senhora. Conselheira Dulcinelli. Obrigada, excelência. Um bom dia a todos e tornar aqui manifesto nossos agradecimentos por todos que nos ajudam. Cumprimentar a todos. Destaque ali para o Ailton, também o prefeito Caetano. Sejam muito bem-vindos. Nada mais, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Também cumprimentar o prefeito. Seja bem-vindo ao GU, que está nos ajudando hoje. E a todos e a todas. Conselheira Maria de Jesus. Também apenas cumprimentar todos os presentes e nada a comunicar, excelência. Também gostaria de cumprimentar a todos. Agradecer a todos por estarem presentes numa quinta-feira pós-carnaval. Uma sessão bem recheada, grande e que tem objetiva nas suas... Que com 40 processos estamos terminando antes de meio-dia. Então, agradeço a todos por essa... Esse esforço dos senhores de terminar a sessão antes do meio-dia, bem avaliada por todos nós. Então, encerrado a sessão, declaro encerrada a sessão e convoco uma apadia e hora regimental. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.